Bem, e nossa terceira noite do festival termina por aqui. Agradecemos a sua presença e aguardamos você amanhã, porque amanhã tem mais. Amanhã é domingo, então você não pode perder o que vem por aí. Não deixe de curtir. Visite nosso site, conheça nossos projetos de uma forma mais detalhada. Faça parte dessa história. Boa noite, tchau pessoal. Obrigado. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho